. 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 Eu vim dizer boa noite. Boa noite. Pai, eu estou de férias. . 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 O Dudu exige muito de mim, passeios de lancha, esporte, e eu não me sinto em condições. Eu estou cansado, mas se algum amigo seu for viajar com a família, eu deixo. Teu mau humor melhorou? Você reconhece, né, pai, que você andou de mau humor com a gente? Reconheço. E peço desculpas. Tá, então a gente quer saber o motivo do mau humor. E aquela mulher? Você tá apaixonado por ela? Estou. Mas, pai, ela é casada. Ela vai se separar do marido. Você pretende se casar com ela, pai? Pai, eu lhe disse mil vezes. Ela não gosta de você. Isso mutou, Júnior. Agora ela é minha amiga. Por favor, não fale mal de Trotiná. O que foi? Alguma coisa, pai? É... É neovalgia. Então você reconhece, né, pai, que... Você andou meio chato, meio injusto com a gente por causa da dona Diná? Foi por outro motivo. Algum problema? Já está superado, Dedô. Vamos esquecer? Boa noite, pai. Boa noite, filho. Boa noite, pai. Boa noite. Boa noite. Ei! Vocês... Põem-me deixar os sapatos na copa. Eu vou engraxar. Eu vou engraxar. Eu vou engraxar. Eu vou engraxar. Eu vou engraxar.